No velório do agrônomo Benedito Luiz Pereira da Silva, filho de 61 anos, a família preferiu não gravar entrevista. O crime aconteceu nesta casa em Monte Aprazível. Segundo a polícia, o suspeito é o filho da vítima, Gustavo Luiz Pereira da Silva, de 28 anos. É uma fatalidade envolvendo a família. O filho acabou matando o pai, cortando o seu pescoço. Pelo que nós, os depoimentos colhidos, o pai se encontrava sentado junto ao computador, o filho veio por trás e acabou cortando o seu pescoço com uma faca. Logo em seguida ele fugiu da residência, ele foi detido logo após, ele nos informou que ele viria para a delegacia para se apresentar. Junto a ele foi encontrado, junto com ele foi encontrado vestígio de sangue em suas mãos, bem pelo corpo, ele confessou o crime. A faca utilizada no crime também foi apreendida. Segundo a polícia, em depoimento, o suspeito confessou o crime e alegou ter problemas mentais. Ele alegou que a intenção era matar os pais. Então não sabemos se essa expressão era pai e mãe, né? Ou se a expressão pai era só o pai. Ele aparentava alguns distúrbios psicológicos, né? Agora nós estamos, já foi instaurado inquérito policial, ele foi autuado em flagrante. Nós vamos apurar agora o que realmente vinha ocorrendo entre a família. Em São José do Rio Preto, um caso parecido aconteceu no fim de semana. Segundo a polícia, um rapaz de 28 anos tentou matar o padrasto. A mãe disse que o filho também aparentava problemas mentais. Em ambas as situações, os suspeitos continuam presos. Gustavo Luiz Pereira da Silva está à disposição da justiça na cadeia de Monte Aprazível e foi autuado por homicídio qualificado. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Legenda Adriana Zanotto